Nesse vídeo eu vou comentar com você um problema que é eminente no R36S que assim como muitos problemas tem solução você vai encontrar várias dessas soluções aqui nesse vídeo caso você não encontre, você pode comentar aí embaixo diz, ó, nada disso que tu falou aí resolveu pra mim e tal e também se resolveu, joga nos comentários dizendo olha, deu certo esse método tal e tal porque este vídeo aqui eu quero que ele se transforme em um grande fórum para que a gente possa estar se ajudando, beleza? e eu já quero aproveitar pra dizer que esse carinha aqui, sim, vale muito a pena tem esses problemas que estão acontecendo, mas não desmerece o custo-benefício desse carinha porque eu vejo pessoas comentando aí, é muito mais hater do que qualquer coisa comentando dizendo, ah, que não presta, tá por causa do seu problema então menina, iPhone 15 Pro Max tá vindo com problema o S24 Ultra também vem com problemas como é que você vai comprar um negócio de 200 conto e não vai vir com algum determinado problema a questão é que aqui no canal você tem toda a solução você, se você adquiriu, por exemplo, o Up no console você tem suporte lá especializado, o pessoal te ajuda tem todos os arquivos lá pra você montar o micro SD, por exemplo então tudo tem solução, beleza? mas antes de prosseguir com esse vídeo, deixa eu te apresentar a KISS FANS na KISS FANS você tem chave do Windows original, do Windows 10, do Windows 11 e também do Office por um preço bem acessível é muito simples comprar e confiável, você paga pelo Paypal depois que você receber a chave do seu Windows, por exemplo, você aperta o Windows R digita Slui3, seleciona que você quer ativar o Windows, aperta OK, tudo beleza agora você saiu da pirataria e tá usando o Windows original o link tá na descrição e você pode usar esse cupom aí para você ter 50% de desconto nesta chave que você tá comprando e agora prossegue com esse vídeo aí, tamo junto o que acontece quando fica com a tela preta no seu R36S? vamos falar da tela preta mais comum, que é aquela que você liga a luzinha fica azul, o LED azul, ela acende normalmente só que fica um tracinho aqui no canto, esse tracinho ele fica piscando essa tela preta não é uma tela preta, porque a tela tá funcionando se tá aparecendo esse tracinho branco piscando é porque deu algum problema no seu microSD o que eu sempre falo em todos os santos vídeos que eu gravo a respeito desse console eu digo que é pra você substituir o microSD se o seu tá com esse problema, ou já ocorreu com esse problema foi o microSD, o microSD corrompeu, o sistema corrompeu ali ou ele, enfim, é um microSD que acaba fazendo com que aconteça esta tela preta, entre aspas e pra você solucionar isso, é você realmente gravar um novo sistema em um microSD novo, mas você tem que ter ciência também que se você pegar um microSD falsificado eu já peguei esse problema, por isso que eu tô dizendo ele vai acontecer a mesma coisa com microSD falsificados você vai pegar um microSD, sei lá, da SanDisk, da Kingston falsificado falsificado, você vai colocar o sistema, quando você colocar no console vai acontecer a mesma coisa e o problema não tá no console, e sim no microSD falsificado que você colocou aí o sistema não aceita, realmente é a questão de lógica ali do Linux do sistema Linux, do console que dá uma bronca aí nesses microSDs se aconteceu isso com você, substitui o microSD que com certeza é ele, tanto que eu só tive problema esse específico com um microSD, que tanto que eu cortei ele e joguei fora que microSD falsificado, eu não quero nem de graça agora outro que tá acontecendo muito é a respeito de realmente a tela ficar preta o console liga, ele fica com o LED aqui não aparece nem traço nem nada realmente a tela fica apagada o que é que ocasiona isso? algumas pessoas atualizam o seu console e fica com esse problema ou ela vai gravar um sistema novo, pega um dos vídeos aqui do canal pra você montar um microSD do zero e fica com a tela preta por que que isso tá acontecendo? porque infelizmente os chineses passaram a usar telas diferentes do que antes até o começo de janeiro todos os consoles eram idênticos e como esse carinha aqui, o sistema é um sistema que nós chamamos de sistemas embarcados tá tudo agrupado em um único chip quando você instala um sistema operacional tudo tem que ser exatamente igual e até janeiro, todas as imagens funcionavam e tal e aí os chineses acharam por bem de substituir a tela eu creio que por conta de fabricação agora o que é que tá acontecendo? o R36 tá vindo com mais de uma tela até agora, se eu não me engano, é 5 no total vocês vão ver aqui isso ocasiona a tela preta tem solução, eu vou mostrar a solução aqui nesse vídeo antes mesmo de ocasionar este problema também eu vou mostrar nesse vídeo como é que você pode se preparar para o problema no futuro vamos começar com se preparar para o problema isso é muito importante se você tá com seu micro SD ainda mesmo o original tipo esse daqui feinho que só ele e tal esses daqui se você tem ele ainda você vai fazer o seguinte você vai no seu Windows você vai pegar algum adaptador USB para colocar o micro SD no seu computador para você salvar três arquivos que são responsáveis por reconhecer tudo dentro do seu console e é muito importante que você salve isso porque se o seu tá funcionando caso no futuro o seu console ele venha dar algum problema você for usar a imagem alguma coisa desse tipo e ficar com a tela preta você já tem os arquivos originais que vieram no seu console é muito importante que você faça isso porque se você fizer isso você vai minimizar 95% de todos os problemas que muitas pessoas estão sofrendo com o R35S e o R36 vamos começar pela solução de que você tá com o cartão e eu recomendo que você faça isso e aí se você me perguntar eu não tenho um computador não tenho isso eu também vou mostrar no Android que dá pra gente fazer esse salvamento você vai pegar o micro SD e vai conectar no seu Windows seja lá com que adaptador você tiver você vai conectar ele no Windows e você vai abrir a partição que nós chamamos de boot a partição boot ah GF eu coloquei aqui não apareceu a partição boot e eu sei também que a partição ruim não apareceu relaxa isso acontece que é um problema no Windows não é nem do console em si beleza eu não faço ideia porque o Windows tá acontecendo isso já faz uns anos e aí basicamente se você conectou tudo certinho mas não apareceu o problema tá no Windows você pode apertar o botão iniciar e pesquisar formatar e você vai abrir esse carinha aqui criar e formatar partições do disco ele é o gerenciador do disco do Windows vai aparecer todos os discos que estão conectados no seu Windows lógico que o micro SD vai tá aparecendo aqui você pode ver aqui que tem a partição boot e tem a Easy Rooms que a Easy Rooms é onde a gente coloca os jogos e temas essas coisas caso ela não apareça como é o caso aqui do meu Easy Rooms ela não apareceu eu vou fazer em Easy Rooms pra aparecer lá no meu computador você vem aqui com o botão direito altera a letra de unidade e caminho você vai adicionar uma letra lembra que todos os dispositivos aqui no Windows tem uma letra é descolocar o C D é então o Windows ele só não atrelou uma letra para essa unidade você vai colocar de forma forçada você pode selecionar qualquer uma que tá livre aperta ok e beleza já subiu aqui se eu for no meu computador tá aqui ó Easy Rooms você pode fazer isso na partição boot caso ela não tenha aparecido beleza aí na partição de boot abre ela dá dois cliques você vai salvar esses três arquivos guarde esse arquivo com muito amor e carinho são arquivos pequenos dá pra você salvar em qualquer lugar eu recomendo que você salve no seu Google Drive no seu OneDrive no seu iCloud seja lá que serviço de nuvem você usa guarde lá para ficar muito mais claro esse vídeo eu abri o meu Google Drive aqui essa não é minha conta que eu uso mas eu vou vir aqui vou criar uma pasta no meu Google Drive pra eu nunca perder esses arquivos vou colocar aqui arquivos R36S 36S e arquivos R36S eu vou pegar esses três arquivos eu só vou arrastar pra cá arrastei e ele tá começando a salvar e beleza já tá no meu Drive caso o meu computador quebre não vou perder esses arquivos porque esses arquivos estão salvos na nuvem faça isso porque você vai minimizar muitos casos quando lá na frente você precisar montar um micro SD novo atualizar e ficar com a tela preta foi porque o sistema mudou esses arquivos aí você vai pegar esses arquivos depois fazer tudo tudo que você fez aqui só que o contrário vai botar na partição boot e vai substituir pelos arquivos que estão lá beleza faça isso aí se você tem acesso faça urgentemente uma coisa legal que dá pra você fazer também é você descobrir que tipo de tela tem no seu R36 o pessoal já criou um site pra reconhecer isso aqui eu vou estar deixando ele na descrição e basicamente você vai vir aqui em escolher o arquivo acessa o site navega até a partição boot e você vai selecionar essa aqui R36 e aperta abrir e identifique pronto ele tá dizendo que a minha tela é a tela original que realmente o meu R36 é a tela original mas se eu selecionar outra tela aqui ele vai dizer aqui painel 1 painel 2 e tal isso aqui é só o caso de você ainda tiver o seu micro SD que veio nele aí você vai fazer isso aqui você consegue identificar qual é a tela aí você já tem ciência de ah o meu painel é o 1 aí caso você for mudar no futuro que eu vou mostrar ainda coisas aqui nesse vídeo você vai direto no painel 1 beleza agora vamos supor que você não tem computador mas você tem um android eu vou fazer aqui no meu tablet ele é um android é um tab é um samsung e eu consigo colocar micro SD nele é só vir aqui na bandejinha pega aí alguma coisinha pra você abrir a bandeja o bom dos dos androids ainda é que a gente pode colocar quem tem iphone realmente se você só tem iphone e tem seu console vê algum família seu que tem algum tipo de android assim pra que você possa fazer isso aqui eu vou pegar o meu micro SD esse micro SD logicamente eu já substituí é um sandisk mas ele vai servir aqui pra você entender pega o micro SD original do seu micro do seu console e coloca no seu smartphone ou tablet deixa eu ver se eu bloquei certinho coloquei beleza coloca no seu tablet por padrão ele reconhece aqui e aqui ele já mostra os dispositivos tem o interno e tem o micro SD o lado ruim de eu colocar pelo menos aqui nesse samsung ele acaba criando pastas dentro da partição boot é ficar ruim mas eu já testei e funciona fica tranquilo e aí o que você vai ter que fazer você vai vir aqui e apertar e segurar esses três carinhas opa eu fiz esse aqui beleza é o ponto d t d você vai salvar ele onde você quiser você pode vir até aqui em compartilhar e sobe diretamente pro drive do mesmo jeito que eu fiz lá pra computador eu recomendo que você suba para algum drive a OneDrive iCloud seja lá qual drive você usa faça isso pra que você possa ter acesso no futuro aí no caso aqui eu vou selecionar o drive e salvo em algum lugar no meu drive entendeu olha aqui tem drive tá aparecendo a conta aqui você seleciona pode até mesmo criar uma pasta o mais importante é que você salve esses arquivos que vai minimizar 95 dos problemas que você pode ter no futuro com o seu consolinho tranquilo agora vamos pra aquele caso que você já perdeu o micro SD você não tá você já atualizou você fez alguma coisa que a tela preta ela tá aí você sabe que ligou o console e tal mas não tá vendo nada eu criei aqui um arquivo com as telas que nós temos disponíveis até o presente momento lógico que esse trabalho não é meu é um trabalho que a comunidade ela tá fazendo o que eu fiz foi ajudar vocês pra agrupar tudo em um único lugar e o ielux é ele que atualiza muito a imagem do micro SD da imagem do nosso console do R35 R36 e também R33 ele que faz isso ele que cria os sistemas é um cara muito top se você puder e tiver condições você pode vir aqui e fazer uma uma doação porque ele ajuda muito e aí eu só peguei os arquivos e agrupei você vai fazer o download desse desse arquivo que vai vir com essas telas pode salvar em qualquer lugar do seu computador você vai extrair com qualquer extrator eu recomendo que você use o IRHA o 7Zip algum desses porque vai ter senha e a senha ela é bem fácil é GF Box GF Box minúsculo desse jeitinho aqui aperta ok e chorou tá aqui essa pasta você vai encontrar as telas são 6 telas não são 5 telas no total sendo que a tela 1 é a tela original geralmente você não vai ter problemas com essa tela porque quando você vai fazer imagens novas e tal eles usam essa essa padrão aqui mas caso você colocou e tá com problemas aí você vai fazer o seguinte você vai testar e arquivos desses daqui eles já colocam aqui esses arquivos pra que você possa colocar dentro da partição boot que eu vou te mostrar agora são você tem 5 tentativas e eu espero que nessas 5 5 eu vou dizer 4 vai porque se essa aqui não funcionou então você tem 4 tentativas são 4 painéis que estão funcionando aí aí você vai fazer o seguinte vou abrir a partição boot aqui você pegou um micro SD colocou no seu computador tem como você fazer isso no Android tem aí você vai ter que fazer uma adaptação dos passos aí que eu tô fazendo aqui no computador você faz no seu Android se você só tem Android um smartphone um tablet aí você vai por exemplo tela 2 você vai selecionar isso aqui e vai arrastar para a partição boot pode jogar pra cá e substituir os arquivos você substituiu aí agora você remove do computador e coloca no seu console não apareceu nada você vai fazer mais uma vez você vai usar tela 3 novamente vai fazer o mesmo arquivo mesma coisa o mesmo sistema arrastou pra cá e substitui você vai fazer isso todas as vezes usando esses arquivos porque são telas específicas que teve modificações e esses arquivos já está aqui pra ajudar você dessa forma tranquilo? aí também você joga aí e me diz qual foi a tela que funcionou pra você e tal pra deixar esse vídeo bem mais dinâmico eu vou simular a gente criar um micro SD novo vamos supor que você perdeu seu micro SD ele já era e você vai fazer um micro SD novo agora do zero é bem simples eu vou estar deixando aqui embaixo o repositório pra que a gente possa encontrar o sistema atualizado o sistema mais atual do ArcOS que é atualizado pelo IELUX eu não sei pronunciar IELUX se vocês souberam diz aí como é que pronuncia que realmente é complicado aqui embaixo tem R35 e R36 eu vou baixar pelo Mediafire aí é só chegar aqui e fazer o download vai chegar um arquivo compactado desse jeitinho aqui eu vou extrair com o IHA botão direito e extrair ele fica branco assim porque é um arquivo Linux aí quando vem pra cá geralmente fica branco mas o IHA ele funciona tranquilo pessoal que já viu algum outro vídeo meu sabe que eu gosto de usar esse programinha aqui que é gratuito o USB Image Tool pra que a gente possa gravar no computador aí você aperta nele ele vem um arquivo zipado assim eu também vou extrair com o IHA só que eu vou extrair pra uma pasta tudo que a gente precisa já tá aqui nessa pasta a gente só vai precisar executar esse atalho aqui a imagem já extraiu se você quiser você pode até mesmo apagar esse arquivo que é aquele que tava branco e aí você vai abrir o USB Image Tools coloca já o microSD conectado no seu computador e vai aparecer o microSD aqui mais um adendo ele vai mostrar apenas dispositivos ele não vai mostrar partições muitas pessoas tem dúvidas a respeito disso aqui mas ele só mostra partições beleza se eu tô selecionando aqui eu já tô selecionando todo o microSD ele pode ter 10 partições mas aqui só vai aparecer o dispositivo aí eu selecionei o dispositivo que é o único microSD que tá conectado vou apertar em Restore vou navegar navega até o local onde você acabou de baixar a imagem do ArqOS e aperta abrir e beleza é só esperar ele vai gravar todo o sistema do ArqOS no microSD aí é só aguardar esse tempinho quando finalizar ele vai ficar assim como se você tivesse acabado de abrir ele normal mas você pode já fazer o seguinte você já sabe que já fica com a tela preta quando você usa o arquivo original então você já pode pegar uns arquivos aqui de tela e você já pode começar a testar outras telas pra saber se esse sistema vai funcionar ou não lembrando que se você vier aqui no Up no Consolinho o sistema eu acho que ele funciona um pouco melhor porque a forma de criação de imagem é completamente diferente aqui realmente é uma imagem compilada já modificada pelo pessoal da Farm Inbox e ajuda muito nisso aqui aí você pode até mesmo encontrar as telas aqui no dashboard que você tem acesso quando você assina o Up no Consolinho e basicamente você vai fazer aquilo que eu já mostrei nesse vídeo você vai pegar os arquivos de tela e vai substituir pelos arquivos que veio na imagem original e ver qual desses arquivos vai funcionar com esse micro SD novo porque nesse vídeo aqui eu te mostrei o que é que é ocasiona aí você faz isso bota lá não funcionou faz novamente ah mas eu coloquei essa terceira aqui não funcionou de forma nenhuma ah eu coloquei a quarta e ficou com a telinha piscando lá aquele tracinho piscando ah beleza então você já sabe que é a tela 4 e essa tela 4 é a tela do seu console maravilha aí você tenta regravar novamente a imagem e usa desde já no começo mesmo a tela 4 pra ver se vai funcionar não funcionou troca o micro SD pode ser um micro SD falsificado e assim você vai conseguir resolver nesse vídeo eu te expliquei o que são as telas pretas o que ocasiona as telas pretas te mostrei como é que você pode se preparar para o futuro caso isso venha acontecer com você lá na frente te ensinei a descobrir com a tela do seu te mostrei como é que você baixa arquivos dessa tela criamos um micro SD completamente zerado e colocamos esses arquivos aqui então é um um vídeo extremamente complexo cheio de soluções pra você e eu espero que uma dessas soluções funcione então joga aí nos comentários se você não é inscrito no canal se inscreva porque realmente fazer vídeos desse daqui requer trabalho requer conhecimento eu demoro semanas testando coisas pra juntar todas essas informações em vídeo pra você beleza tamo junto qualquer dúvida joga nos comentários o link do app no console também tá aí embaixo valeu por tudo fui e aí